Olá, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é dizendo que isso aqui agora é o meu novo cenário Por enquanto não, gente, porque ele vai sair, opa, tudo bom Nossa, minha podia aqui tá tudo torto Isso, olha Tudo bom, era pra ela tá assim Não, assim, não entendo que ela abaixou ela Mas ela abaixou, olha Ah, vai ficar assim mesmo Bom, eu tô aqui No meu cenário, maravilhoso, eu ainda vou arrumar ele, gente, não vou ficar só com isso Bom, gente Eu, não ligo pra mim, eu vou aditar rápido, gente, aí Porque é o gravador, né, que é o Kinemash Tumblr Que agora é o Kinemash Tumblr, é o Bote do Baú Hoje, também eu só não me machamei o cenário Quanto que Eu vim dizer que A série foi excluída E que Eu queria excluir a série porque, gente Talvez eu saia pra algum lugar Aí eu gravo pra vocês Então, gente, é isso aí